Agora, sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo e nesse aqui o Tweed. Era pra ter lançado esse vídeo ontem, só que atrasou um pouco. Quando eu vi o tamanho disso aqui, sem sacanagem, cara, são tipo 9 mil palavras, é muita coisa. Eu vou estar tentando resumir ao máximo. Obviamente vai ter horas ali que eu vou estar vendo o que os devs falaram, né? Mas, cara, algumas coisas eu vou estar escapando. Como, por exemplo, aqui o Artefato, eu vou estar fazendo outro vídeo separado aqui mesmo, tá? Eu ia fazer um vídeo de um blog que postaram o que tinha sido vazado, mas agora que eles revelaram, eu vou estar postando outro vídeo mais específico para o Artefato, tá? Então, o Artefato, por exemplo, a gente vai escapar. Tem muita coisa que a gente precisa ler com atenção e ver como é que seria possível nas builds, ok? Então, ajustes de armaduras exóticas para o retorno. Retorno sendo o episódio. A gente começa com a Casa da Sorte. Agora fornece um bônus de movimento, incluindo maior distância de deslizamento e velocidade de corrida quando o Q1 de mão está equipado. O bônus de eficácia aérea fica ativo sempre que um Q1 de mão é equipado. Não apenas quando o bônus coldre ilegalmente modificado está ativo. Não é mais necessário que o Q1 de mão seja compatível com o tipo de dano super ou cinético para receber o bônus de dano no PV. Então, basicamente, você não precisa mais corresponder ao teu super. Isso era algo que muita gente não gostava. Então, está sendo removido. O tempo de espera por sem sorte será ativo se você atingir 7 akumumus do bônus de dano no PV. Antes de trocar de arma ou do tempo acabar. Então, basicamente, se você não chegar ao x7, o sem sorte não vai trocar e você meio que consegue fazer um bug, talvez. Tipo, com dois Q1 de mão e ficar trocando ali no x6. Pode ser que funcione, não tenho ideia, tá? O dano máximo foi reduzido de 600% para 450%. Então, o mini nerf aí para calças da sorte na quantidade de dano já era de esperar. Milhões e milhões de dano era algo que eu já esperava particularmente, tá? Depois a gente passa aqui para a espinha do jovem arrancada. Basicamente, o nerf que ela teve há duas temporadas atrás? Há três? Sei lá. Faz algum tempinho. Foi removido e agora, mais uma vez, fornece energia de granada de mina em acertos de habilidade em vez de golpes finais. Então, para quem lembra, ela tinha sido nerfada no quesito que não era mais só acertos e tinha que ser golpes finais. Agora está voltando ao que era. Fornece 33% de energia de granada em PV e 8% no PVP. Então, interessante esse retorno que eles fizeram, tá? Depois a gente passa aqui para o Vigilante da Máquoa. Vigilante da Máquoa adicionada à habilidade de cancelar o super cajado de arco enquanto equipado, causando dano e cegando inimigos próximos e concedendo um aumento de dano de arma de arco nível 4. Então, basicamente, isso aqui era a função de alguma outra exótica que eu agora não lembro. Foi adicionada aqui ao Vigilante. O dano causado por esse efeito é dimensionado com base no número de projéteis refletidos antes do cancelamento. Não cria mais orbes de poder ao refletir projéteis com o cajado de arco. Então, para quem sabe, atualmente aqui a Máquoa, basicamente, você consegue ficar refletindo e você consegue ficar gerando orbes de poder infinito até o super acabar, obviamente. Mas isso vai ser removido. E agora, projéteis refletidos restituem diretamente a energia do super, estendendo a duração do seu super. Interessante a mudança. Temos que ver, por causa que a Máquoa era muito utilizada, quando era utilizada, tá? Quando era utilizada. Mas era muito utilizada nessa parte ali de orbes de poder. Então, a gente tem que ver como é que vai funcionar, tá? Depois a gente tem o Arnis de Raizu. Comportamento totalmente reformulado da sua característica exótica. Conduíte de Mobius, inspirada em sua aba de história. Ativar o Tempestade Crescente invoca raios em todos os alvos próximos, sacudindo-os, basicamente abalando-os, né? Enquanto também amplifica aliados. Derrota alvos com o debuff de arco concede uma pequena quantidade de energia para o seu super. Então, interessante a mudança. Cara, esses dois aqui é meio complicado, velho. Não são muito utilizados e acho que vai continuar nesse sistema. Depois a gente tem o Relativismo, que é a capa exótica do caçador. Espírito do Synthoseps, reduzimos o bônus de dano corpo a corpo fornecido quando o aprimoramento biônico do carrasco estiloso estão ativos em 50%. Acho que em português é Executor Estilizado o nome, que é o aspecto que você fica invisível quando mata com um debuff, ok? Um belo nerf aí para o Espírito do Synthoseps. Depois passando aqui para o Titã, a gente tem o Manto da Nevesca. Agora você ganha uma pilha, ou acumulos, né? De armadura de gelo para golpes finais rápidos de Stase. Cada vez que você ganha um acumulo de armadura de gelo de qualquer fonte, você será curado em uma pequena quantidade. Muito interessante essa parte, tá? A habilidade de classe única concedida pelo Manto de Nevesca agora fornece acumulos máximos de armadura de gelo, em vez de seu overshield personalizado. Então você vai basicamente curar ao mesmo tempo, né? Você também será curado imediatamente para cada acumulo adicionado. É, exatamente. Ele não impede mais habilidades de corrida ou salto. E agora funciona quando o propulsor está equipado. Isso é uma grande mudança para essa exótica, tá? A energia da habilidade de classe agora começa a recarregar imediatamente após usar a sua habilidade de classe do Manto de Nevesca. A explosão de energia de Stase da habilidade de classe agora congema combatentes e desacelera jogadores. Isso aqui é muito forte. Não fornece mais dano de arma de Stase bônus. Isso já era de esperar. Tanto buff tem que ter alguma coisa. Agora é necessário equipar um Super de Stase para se beneficiar dos seus efeitos exóticos. Ou seja, você não pode usar, por exemplo, a prismática com Super de Vácuo e tentar receber aqui esses bônus, tá? Você vai ter que, por exemplo, usar o Super de Stase na prismática ou usar a Stase em si. Depois a gente passa para o Chapéu Lança do Cume de Cadmus. O requisito para a arma de Stase foi removido. Agora qualquer golpe final ou acerto rápido e preciso enquanto estiver atrás de uma barricada, é uma mini barricada, e com uma Super de Stase equipada criará uma Lança de Diamante perto de você. Atingi diretamente qualquer combatente poderoso com uma Lança de Diamante. agora cria três Cristais de Stase, anteriormente apenas chefes e veículos. Criariam Cristais de Stase adicional. Isso é uma boa mudança. Não sei se vai ser o suficiente para mover aqui essa exótica para ser usada por muita gente, mas, cara, é uma boa mudança aí que pode fazer com que a gente teste ela novamente. Ursa Furiosa e Espírito do Urso. Um momento do ganho máximo de Energia de Super para Inquebrável em PvE de 15% para 20%. Isso aqui é o aspecto corrigido. Um problema em que você estava ganhando mais Energia de Super com o Inquebrável no Crisol do que o pretendido. Não tinha ideia disso aqui, tá? Agora fornece o máximo de 10%. Não tinha ideia, sinceramente. Depois a gente tem o Petoral Coraça da Estrela Cadente. Golpes finais corpo a corpo amplificados. Agora concedem Energia de Super. Entidade, a gente não sabe. Tem que ver para ver se vai valer a pena, né? Reduzimos o bônus de dano da Coraça para o Trovão de 2x para 1.55x. Isso mantém o dano geral semelhante ao que era antes. Eu não entendi muito essa mudança por causa que... Cara, já não era o melhor Super. Trovão ou Trovejante, sei lá, Trovoada. Não sei o nome agora. Do Super de Arco do Titã. É que é só, tipo, você vai viajando até o oponente. Não lembro mais agora o nome, mas ele já não tinha milhões de dano. Hoje em dia já não é um dos melhores Supers. Foi nerfado mesmo assim. E foi mais nerfado ainda por causa que, né? Que a gente usava esse Petoral e agora a gente não tem muito mais dano do que o normal. E não entendi muito essa mudança, mas enfim. Substituído o escudo após o impacto por resistência a danos. 50% no PvE e 10% no PvP. Cara, essa primeira mudança tem que ser muito significativa. Para basicamente a gente conseguir utilizar, tipo, 2, 3 Supers a mais do que hoje em dia, tá? Depois a gente passa para Pacificadoras, que recebem um buff muito, muito OP, tá? Causar dano a combatentes com uma submetralhadora. Aumenta o dano da submetralhadora por um curto período. Máximo de 20 akumumus, ou seja, 100% de dano bônus. Dura 1 segundo, ou seja, você tem que ficar acertando o inimigo. Cada acerto adiciona um akumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum mira sendo incluído na pacificadoras, tá? Isso é muito forte e vamos ver como é que vai ser com certas SMGs aí que se recarregam automaticamente ou acorrer risco, por exemplo, mas enfim. Máscara do Kieto, acho que a tradução está certa, que é a máscara feia pra porra do Titã. Golpes finais, rápidos e golpes finais, enquanto estiverem com saúde crítica, agora concederão devorar. Este efeito requer que um super de vácuo seja equipado. Depois do estoicismo, que é a marca exótica do Titã, espírito do chifre, ativar o propulsor, deixa uma bola de energia solar para trás explodindo e queimando os inimigos atingidos pela explosão espírito do Alpha Loop ativar o propulsor, cura você e aliados próximos, isso aqui é muito forte, espírito da geada, ativar o propulsor gera um par de cristais de Stase interessante também, é que agora funciona como propulsor. Isso aqui é muito forte, tá? Para o Alpha Loop. E está aí para o Titã. Passando aqui para o Arcano, a gente tem os Sincelos Invernais ajustou-se a vantagem Corações de Gelo para aumentar o dano do estilhaçamento de alvos congelados pelo Super de Stase em 100%, independentemente de quem os libertar. Adicionado, consertar armadura de gelo aos seus aliados como Pulso de Gelo ou Ira do Inverno concede a você super energia, com intervalos de potência com base em quantos aliados ela é concedida. ajuste interessante, mas útil, né? Em ambiente de raid aqui, como pode ser dito. Depois a gente tem o Crânio da Hankara adicionado. Baixas de armas enquanto o devorar estiver ativo concedem super energia, variando de 1% a 4.5% dependendo do tipo de alvo derrotado. Isso aqui vai ser extremamente interessante junto com a voodoo de Jakuta. Isso aqui pode ser extremamente bom e OP. Depois a gente tem Alquimia Sanguínea. Agora marca alvos que você danifica enquanto você está em uma fissura. Você causa 10% de dano extra de qualquer fonte contra alvos marcados. Agora fornece Surto x 4 para armas que correspondem ao seu Super. Isso aqui pode ser muito bom. Caso, imagina Surto x 4 para tua íneos por causa que você está usando um Super Sovar. Isso aqui pode ser muito forte, tá? Depois a gente tem o Front Diverity e o Spirit também. O primeiro acumulo do perk exótico dele agora fornece mais 40% de dano de granada no PV em vez de 20%. Cada acumulo adicional agora fornece mais 15% de dano de granada até o máximo de 100% em 5 acumulos. O bônus de dano no PVP não foi alterado. Máscara de Cenotáfio. Mais uma coisa do espinho do jovem arrancada. Basicamente foi removido. O nerf que ele recebeu, tá? Agora o alvo que você acertar com o rifle de laser você verá que ele estará marcado, tá? Você estará naquela marcação, aquele X. Depois a gente passa aqui para as luvas de Usmiomancia. Reduziu a distância e a velocidade do buscador aumentado em 50%. Então, um belo nerf aqui para a exótica principalmente que era muito forte no PVP. Por final, a visão do porta-voz 6 vezes que você cura um aliado ferido no Crisol um orb de poder é gerado. Basicamente 6 vezes se eu não me engano é a torreta inteira. Então, tipo para a PVP não sei como é que isso vai funcionar muito bem. Mas tá aí, tá? Caramba, uma exótica muito boa para a Crisol e que caso você seja um jogador mediano ali, vamos dizer ruim eu aconselho totalmente vocês a utilizarem já que vai te fornecer muitos benefícios. E está aí para o arcano não tão significativo quanto o titã. Depois a gente passa aqui para o ajuste de armas e novos mods para o retorno segundo episódio arquetipos de armas. Eles querem basicamente que HS né tiro de precisão valha mais a pena do que só tentar acertar o inimigo tiro corporal no caso. Então, rifle automático batedor pulso SMG pistolinha e quem os de mão. Rebalanceamos a forma como o dano no PV é causado para priorizar levemente os acertos críticos aumento do dano de acerto crítico entre 5 a 7% dependendo da arma e redução do dano de tiro no corpo entre 5 a 7% dependendo da arma do frame vamos dizer assim. Então, eles querem priorizar eles querem que você priorize acertar tiros de precisão. Depois, fuzis de pulso lendários e exóticos tipo da Graviton e da revisão zero aqueles fuzis de pulso de dois tiros aumentaram o RPM de 300 para 324 isso vai ser o suficiente para melhorar o TTK no crisol de 0.87 para normalmente 0.80 que pode não parecer muita coisa mas o crisol aqueles milissegundos valem muito a pena faz uma grande diferença dano reduzido no PV para armas lendárias nesta subfamília em 18% para as exóticas Graviton e revisão zero no modo de dois tiros foram reduzidos em 8% então as exóticas continuam sendo muito boas sem dúvidas as armas lendárias eu acredito que vão descer um pouquinho elas são muito muito boas no PV então não tem porque vocês ficarem chateados que elas realmente eram as melhores armas para vocês utilizarem e agora vão continuar ali muito boas de você utilizar depois Snipers Rifles de precisão no caso reduziu o Flint que você recebia contra combatentes em 50% reduziu o movimento da câmera contra jogadores basicamente o Flint também e aumentou o dano contra menores em 60% maiores em 75% mini-chefes em 35% e campeões em 25% depois as guardias vão receber um grande modificação um rework no próximo episódio no heresia então a gente vai ter que esperar os 4 meses até o próximo episódio mas para já foi corrigido um problema em que vantagens que alternavam o tamanho do carregador às vezes exibiam valores de visualização incorretos escopetas aumentaram o dano mínimo após a queda de 0% para 40% apenas para o dano contra IA IA é basicamente PVE então eles conseguem mudar o alcance da escopeta especificamente para o PVE e eu não sabia que isso era possível dentro do escopo ali do jogo então é muito interessante ver o que eles conseguem modificar as mini-coisas que eles conseguem modificar só para uma parte do jogo então Spin Guards Shotguns escopetas como vocês queriam chamar aumentado aí o alcance contra combatentes em 40% no PV depois aqui a gente passa para as pistolas de bazooka aquelas pistolas tipo a desmorra tipo a chamada também reduziram a munição das reservas delas em 25% ou seja eu não sei exatamente quanto a gente tinha mas se a gente tinha sim a gente agora só tem 75 que é um grande grande nerf e temos que ver como é que vai ser aí né depois aqui os lasers no PVP aumentou cada munição que você pega quantidade de balas que você pega de 25 para 29 e metralhadoras de alto impacto aumentou o dano de acerto crítico em 4% depois GLs de munição pesada em geral dano de detonação reduziu em 5% contra combatentes é correspondente do dano causado pelo impacto dos projéteis em todo o mundo no PV o dano total é o mesmo apenas dividido de forma diferente entre detonação e impacto isso aqui imagino que era cara seja para um próximo buff que eles queiram fazer nelas seja mais fácil de fazer esse buff no PVP GLs pesados agora causam aproximadamente 7% e 26% a mais de dano de impacto dependendo do status de raio de explosão pois os que atiram rápidos aumentam de 7% no impacto do quadro e no dano de detonação a gente recebeu micro ajustes de armas no PVP e eu já vi isso aqui tudo vou tentar deixar o vídeo aqui na descrição que eu li essa desgraça toda foi muita coisa então o vídeo vai estar aqui na descrição deixa eu esquispar um pouquinho depois armas exóticas a gente começa com a cor de um só foi um pouco quente no PV tanto em termos de quantidade de munição que ela podia carregar nas reservas ao dano que ela causava a queimar roupa por outro lado no PVP os jogadores rapidamente perceberam que tinha um problema oposto com a munição quase insuficiente e o dano insuficiente contra os jogadores quando disparados do hipfire reservas de base reduzidos de 250 para 200 reservas máximas de 384 para 300 cara decente um nerf não faz tanta coisa dano de impacto do projétil a queimar roupa reduzido em 50% isso aqui que é um grande nerf vamos ver como é que vai ser aumento de 10% no dano de projétil de disparo sem mirar contra os jogadores agora começa com 7 munições no crisol e ganha 7 de caixas e tijolos de munição a camponesa agora recarrega completamente ao matar já não faz mais parte do catalisador e agora o catalisador foi substituído por tremores cinéticos agora imaginem tremores cinéticos mais pacificadoras e agora recarrega automaticamente quando você mata isso aqui vai ser insano depois a gente passa para tarrabá quando a besta voraz estiver ativa você ganha resistência contra dano solar recebido 50% contra combatentes 15% contra jogadores simetria agora você ganha uma carga dinâmica em caixas além de acertos de precisão dualidade em asas negras o efeito máximo é reduzido de 5 para 3 duração do bônus estendida de 7 segundos para 10 voodoo do jacu aumento da vida útil do perk exótico de 3.5 segundos base para 5.5 segundos base 7.5 segundos com o catalisador aumento do tamanho do carregador de 27 para 36 cara um grande grande buff que recebeu a voodoo e né com a exótica do arcano que você vai receber mais energia de super além da voodoo do jacu te dar mais energia de super vai ser muito bom na próxima temporada GL ex diris aumento de 33% no dano de acerto crítico contra combatentes ajuste o recuo e o projétil para ter uma trajetória muito mais plana fazendo o seguinte reduzimos o recuo da câmera ao disparar em 50% aumento da velocidade do projétil e a gravidade do projétil foi reduzida isso aqui quer dizer basicamente que não vai tão alto é mais reto tipo a tomba da montanha mais 5 balas de munição nas reservas agora gera uma mariposa em 2 acertos diretos antigamente eram só em baixas e o tempo de recarga da mariposa foi reduzido de 4 segundos para 3 compartilhando com um gatilho de morte o leão de briga agora gera explosão volátil em acertos diretos e depois a prospector agora gera 3 poderosas bombas de fragmentação na detoração causando muito mais dano por disparo em uma área muito maior do que antes removidas granadas adesivas granadas de chamas e funções de detoração remota tamanho do carregador reduzido para 6 reservas de munição bônus no catalisador alteradas para 50 a mais de velocidade de recarga chaperone adicionada habilidade de ativar o perk exótico em 2 acertos rápidos e precisos acertos precisos com o perk exótico ativo também aumentam o dano em 3 segundos você tem mais 20 de estabilidade 25 de velocidade de recarga com o perk exótico ativo aumento das reservas de munição base esse aqui é um buff mais para pv mas se bem que para pvp pode ser interessante também vúmina os projéteis de disparos sem mirar foram atualizados para se comportarem mais de perto aos tiros de cura de um rifle automático de suporte isso é muito bom porque o cara era muito grande o orb que saia e depois aqui as vantagens de armas os mods novos para as armas depois aqui os perks de armas corte agora funciona corretamente no crisol eu nem sabia que não funcionava direto no crisol corrediças que não tem ideia que seja agora pode ser atualizado se você deslizar novamente após a conclusão do slide inicial isso aqui é o slide ways que é o não é o tiro deslizado era o tiro deslizado da wish basicamente eu esqueci agora o nome em português mas era bem ruim e agora vai estar sendo modificado para basicamente ser igual ao tiro deslizado agora aumenta a velocidade de recarga quando o carregador está quase vazio e as duas vantagens contra automático aumento do tempo de recarga em um segundo para a base e para a aprimorada rotação de dano vai de Fs reconstrução aumento do tempo para iniciar o recarregamento em dois segundos para a base e aprimorada o retorno desse privilégio não foi tão emocionante quanto queríamos então estamos dando um up nele para chamar mais atenção mestre de armas agora pode acumular até vezes 2 vezes 1 concede 15% de dano por 7 segundos e o vezes 2 concede 25% de dano por 4 segundos e volta vezes 1 quando o cronômetro expira cara era 22.5% antigamente na primeira vez que foi introduzido então está sendo buffado além do seu original depois origem do amanhecer o limite de tempo entre kills foi removido agora são necessárias baixas em uma vida em vez de rápida sucessão as vantagens do banda de ferro há muito tempo causam polêmica quanto ao seu uso devido às vantagens de suas estatísticas então estamos reduzindo essas desvantagens alcance de ferro olhar de ferro e punha de ferro reduzimos as penalidades de status de menos 30 para as menos 20 na base e menos 25 para menos 15 na versão aprimorada interessante as mudanças pode ser que alguns perks se tornem melhores em algumas armas depois mods de armas mods novos para as suas armas a gente tem os mods de status combinados agrupa dois status de mais 6 e mais 6 interessante balística vai aumentar o alcance e estabilidade ambos em mais 6 tático recarga e manuseio uuuh cara esses são interessantíssimos aerodinâmica raio de explosão e velocidade projétil tensão tempo de puxar o arco por exemplo e precisão e borda taxa de carga e resistência de proteção interessante esse mod ver esses mods no caso antivacilamento anti flinch redução de 15% do flinch muito bom para snipers melhoria do vocalizador de munição melhoria especial do vocalizador progrid cerca de 10% mais rápido por baixa com esta arma interessante mesma coisa para o pesado uma versão para pesada e modificação da ótica modificação da ótica ou permite a personalização do zoom da arma ótica do atirador para snipers lineares reconhecimento que é batedor arco metralhadoras imagino que é pesadas rifle de laser lançador de foguetes aumenta em mais 2 caso você use para adicionar mais 2 de zoom e diminui em menos 2 com a óptica de atirador baixo interessante cara mod que reduz ou aumenta o zoom da arma e depois aqui óptica cqc cqc pra quem não sabe o que é é close quarters combat basicamente combate na tua área perto de você vamos dizer assim canhão de mão pulso automático smg arma lateral que é pistola fusão lançador de granadas e lançador de granadas de tambor é isso aqui para gl secundário isso aqui para pesada alto mais um de zoom baixo menos um isso aqui pode ser muito legal para quem de mão já que o zoom não modifica mais o alcance pode ser interessante a sinergia chance crescente de gerar uma bugiganga de subclasse correspondente ao tipo de dano desta arma armas cinéticas geram um orb de poder em vez disso isso aqui é bugiganga cara tradução acho que eles devem ter tipo memando mas é basicamente algo da tua subclasse tracionico etc depois stunloader recarrega parcialmente o carregador desta arma ao atordoar o campeão interessante cara mods mods interessantíssimos depois a gente passa aqui para as novas armas da temporada eu já cobri as armas no vídeo de ontem vou deixar deixando aqui na descrição aqui estão essas devem ser as primeiras introduzidas fuses de pulso sniper lança granadas caio de mão 120 pistola e lança granada pesado eles mostram aqui os vários perks que elas tem vou deixar aqui na descrição o tweet caso vocês queiram ver exatamente os perks de cada uma então a gente fala disso depois eles falam sobre uma atualização sobre a criação de armas sazonais basicamente eles querem sair dessa área ali que todas as armas sazonais que são introduzidas são craftáveis eles querem basicamente fazer igual o sistema da luz adentro que é o sistema onde você foca uma arma você tem mais chance de dropar ela e você só pode melhorar os perks você não pode craftar ela o que eu gosto bastante porque dava foco dava vontade de você ir atrás você tinha aquele negócio que quando dropava será que é ela ao invés de vou dropar 5 armas aqui e já posso craftar ela basicamente já peguei a god prova atrás da outra arma e fica meio monótono então com essa modificação basicamente como era a luz adentro pode ser muito interessante e vamos ver como é que vai ser nesse episódio depois armas do jardim da salvação reprisadas muitas armas voltando a gente tinha a versão do código de ignição que vai estar voltando o Chroma Rush também vai estar voltando essas armas ali a gente tem as armas da jardim também sendo reprisadas então mais armas aí para o episódio e aqui estão vou deixar novamente aqui o tweet na descrição caso vocês queiram ver quais armas quais os perks que elas vão ser introduzidas com os novos perks mas só queria chamar a atenção aqui para o quenho de mão que é o 140 de vácuo que vai ter chacina e carregador mortal e vai ser o segundo do jogo até isso o primeiro sendo o irmão da forja 140 de vácuo lá do ano 2 que basicamente ninguém tem hoje em dia então chamando a atenção para essa versão aqui que você poderá ter quando ele for introduzido e ainda mais armas então mais armas sendo introduzidas a Baigones acho que ele é Pretérito em português o nome dela vai estar voltando era um absurdo de fuzil de pulso e vai estar voltando então Perseguir que é basicamente o Pursuit que é acho que arma normal de temporada que é o Jogamento Justo que é um fuzil automático de precisão de Stase o Cardinho que é o Crisol se não me engano uma pistola leve de arco depois Competitivo uma escopeta de precisão de Stase não sei como é como eu sinto sobre isso Deadlock by the way o nome Assaltos um lançador de granadas adaptável de defilamento pode ser interessante anoitecer ângulo de ataque que é uma gládio agressiva de Stase ou seja é uma primeira no jogo que é uma gládio cinética e depois a Pumulgui 1 que é o fuzil de fusão de precisão de arco muito bom quando bastante é vocês tentarem pegar um para o Crisol quando ela voltar gládio cinética uma nova no jogo não sei como é como eu me sinto sobre a arma do Competitivo mas enfim e Gambit que é a artimanha Baigones que é pretérito fuzil de pulso adaptativo cinético que é cara possivelmente vai ser o melhor fuzil de pulso que você vai poder usar no jogo é absurdo é literalmente muito absurdo novas armaduras e armas do Bandeiro de Ferro então eles não falaram aqui as armas do Bandeiro de Ferro eles vão falar aqui embaixo armadura nova aqui está linda por incrível que pareça eu falei que a armadura do Bandeiro de Ferro é linda acho que é uma primeira aqui no canal fazia anos que eu já não falava isso a do Arcano ficou sensacional a do Caçador ficou muito foda a do Titã tirando capacete também ficou muito muito boa então finalmente armadura bonita eu quero ver a armadura do Osiris no próximo episódio quero ver isso aí mas está aí depois e aqui estão as armas do Bandeiro de Ferro é uma armação de foguete de Stase uma primeira no jogo basicamente não existia antes então a gente agora tem uma Solar uma de Arco uma de Stase e uma de Filamento no jogo aqui estão os perks caso vocês queiram ver e uma metralhadora de alto impacto de Stase que é a Argon's Thunder que está aqui em cima até e aqui está o Bandeiro de Ferro na verdade e está aí tudo para o Bandeiro de Ferro a armadura ficou realmente muito foda depois eles consertando alguns ornamentos a espiral invertida está de volta com algumas modificações incluindo a galinha que todo mundo odeia a nossa primeira missão no Discord basicamente se você ficar 15 minutos no Discord e se estiver jogando Destiny 2 se estiver conectado com Destiny 2 você vai ganhar um tonalizador apoio ao Furacão Helene que atingiu os Estados Unidos não faz muito tempo e destruiu muita coisa lá tá enfim caso vocês queiram doar está aqui na descrição o link e está aí tudo tá um grande grande tweet muita coisa cara eu queria ver que às vezes em vez de eles lançarem tudo tipo uma semana antes no último tweet da temporada eles lançassem mais coisas durante as semanas antes tipo ah lança o que vai acontecer para as armaduras duas semanas antes para as armas três semanas antes por causa que se não o último tweet da temporada fica muito muito grande cara é absurdo então está aí beleza galera espero que vocês tenham gostado eu tentei resumir ao máximo enquanto deixava o mais didático possível é isso nos vemos no próximo deixa o like se inscreva compartilha com os nossos amigos esse grande tweet temporada nova episódio novo como vocês queiram chamar semana que vem é isso e adeus e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.